Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Gente, uma dúvida que assim, ela parece ser simples, tá? Mas na prática não é só simplesmente deixar do jeito que tá e sair dirigindo o carro, não. Precisa fazer algumas coisinhas, tá? Que a dúvida basicamente é, quem que pode dirigir o carro do PCD? Você comprou um carro, aí teu esposo é PCD, tua esposa é PCD, teu filho é PCD, né? Criança, o carro vai ficar no nome dele, tá? Tem que ficar sempre no nome do PCD. Só que se o carro tá no nome da tua esposa, você pode dirigir, tá? Ou se tá no nome de alguém, você pode dirigir, sendo que o carro tá no nome dele? Como é que a gente faz com isso daí? Primeiro que, como eu disse, o carro sempre deve ficar em nome do PCD, tá? No caso de criança, quando você precisar vender, tem que ser com autorização judicial, tá? Você tá respondendo ali pelo menor de idade, você faz a transferência. Só que na hora de você dirigir, funciona basicamente de duas formas. Se você, por exemplo, não é condutor do carro, você comprou um carro PCD e você tem deficiência visual, você não consegue dirigir o carro. Obrigatoriamente você vai ter que indicar pessoas pra dirigir pra você. Você pode indicar até três pessoas. Existem formulários hoje, que é o formulário de indicação do condutor, né? Tem no padrão da Receita Federal e tem no padrão da Secretaria da Fazenda. Vou deixar um link aqui pra vocês baixarem depois e vocês preencherem, porque você pode enviar esse formulário na hora que você estiver fazendo IPI ou na hora que você estiver fazendo SMS, tá? Você preenche lá no sistema, porque automaticamente eles vão te falar, ó, não tem condutor, quem que são os condutores? Aí você marca lá no sistema, até três, e envia o formulário com a CNH dessas pessoas, a assinatura delas também, importante, tá? Pra poder dirigir o carro pra elas, tá? Não tem restrição de quem seja, tá? Não tem restrição de ser tio, primo, avó, morar no mesmo endereço, também não tem essa restrição. Então, precisa apenas que você indique essas pessoas, coloque o número da CNH deles e eles assinem, tá? Pra que a Receita ou a Fazenda esteja ciente de que essas pessoas é que vão dirigir o carro pro PCD, beleza? Então, isso é a boa prática que a gente faz. Se outra pessoa que não tiver nesses formulários for pega dirigindo, vai ter problema? Olha, problema não vai, porque assim, você comprou o carro, o carro é seu, qualquer pessoa pode dirigir. Você pagou pelo veículo. Não existe hoje uma lei, uma fiscalização que fique lá olhando, ó, tá dirigindo o carro do PCD e tá com o nome lá na lista, né? No formulário. Se não tiver, vai levar multa. Não, não existe isso, tá? O que, basicamente, assim, a gente pede, né? Acho que todo mundo deveria pensar nisso daí, é questão de abuso mesmo, né? Boas práticas. Você não vai comprar um carro em nome da tua filha pra você ficar passeando com o carro pra cima e pra baixo, viajando o Brasil inteiro e tua filha lá PCD dentro de casa, né? E pode acontecer do quê? Você toma uma multa ali, passa num lugar ali, o guarda pega, vai fazendo e eles vão identificando e eu falo assim, pô, essa pessoa comprou um carro com isenção e eu nunca vi o PCD do lado dela? Aí, com base nisso, realmente, podem fazer uma lei, podem fazer uma fiscalização. Não acontece, tá? Acredito que isso não aconteça, assim, de uma maneira tão grande, senão já teriam tomado algumas precauções, né? Mas, acho que as pessoas sabem, né? Que, poxa, não vai ficar abusando assim também, apesar de que existem gente que faz isso, né? Então, você não vai ser multado se você não tiver no nome da lista dos condutores, beleza? Agora, isso vale pro não condutor. E pro condutor, né? Você comprou o carro e você dirige. Outra pessoa pode dirigir? Pode. Ela pode dirigir também. Mas, precisa estar nesse formulário? É bom, tá? É bom que você indique também até três pessoas, não importa se você não é condutor ou se você é condutor, tá? E por que é bom você indicar isso? Porque a Receita e a Fazenda, elas vão saber que você tem um cadastro organizado, Existem pessoas habilitadas ali que podem pegar esse carro caso aconteça alguma coisa com você. Afinal de contas, você é PCD condutor, mas e se acontece alguma coisa? Não tem que ter alguém pra conduzir, tá? Então, também é legal você mandar um formulário, tá? Não importa se você já fez o IPI ou já fez o SMS, você pode enviar depois como e-mail. Você pode baixar, preencher e enviar. Não precisa ser só na hora, tá? Envia, deixa lá bonitinho. Quando você faz isso, você mostra pra Receita e pra Fazenda que você tem um cadastro organizado, né? Você é um PCD ali que, opa, tá preocupado com todas as regras que eles colocam, né? Eu, particularmente, sempre vejo pessoas perguntando isso e eu falo, Não, manda um formulário, baixa, preencha e envia, pra eles saberem lá, tá? Se outra pessoa também for pega e não tiver nesse formulário, não vai ter problema, desde que obedeça essas boas práticas que a gente pede, tá? Porque é por conta dessas coisas que começa a vir mais leis, mais burocracia, né? Porque a galera começa a abusar muito. Mas ainda bem que isso não acontece de uma maneira tão grande. As pessoas parecem ali que realmente compram um carro e fazem o que tem que fazer, tá? Mas, de uma certa maneira, não existe uma penalização, tá? Pra quem dirigiu o carro do PCD, a gente só pede essa organização mesmo, pra Receita saber, tá? E vamos esperar, tomara que daqui pra frente não mude nada, não entra nenhuma regra assim tão rígida por conta dessa prática, tá? Que até agora funciona normalmente, beleza? Se ficou com dúvida, é só deixar nos comentários aí e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!